Vamos voltar a falar da chuva agora, infelizmente só restou lama, né? Agora bem cedo, a nossa repórter Elisa Rossato voltou a esses locais que foram alagados durante a madrugada pra saber a difícil, a difícil hora do recomeço. O caminho de sempre virado num lamaçal, era preciso andar bem devagar pra ir ao trabalho. Esta mulher teve de levar a filha junto no carrinho de bebê. E a senhora precisa sair agora pra levar seu filho pra creche, sua filha? Não, eu tenho que trabalhar ainda, levar, vender as coisas, né? Mas uma coisa é barro. E a trabalheira pra limpar tudo começou ainda de madrugada. Mesmo com as perdas, esta comerciante abriu o bar. Olha que situação que tá, tá horrível. Já percebeu se a geladeira está funcionando ainda? Ah, já estragou, perdemos as duas geladeiras, perdemos tudo que tem aqui dentro. As coisas de comer, as coisas de fazer lanche, foi tudo. Como a água subiu muito rápido, não deu tempo de sair aqui do bairro. Dona Lúcia e os vizinhos se abrigaram no andar de cima do sobrado. Quantas pessoas passaram a noite na sua casa? Ah, umas 20 pessoas. Minhas irmãs, minhas sobrinhas, meus sobrinhos. Chegaram a receber ajuda do corpo de bombeiro? Veio, o corpo de bombeiro veio, mas não tinha nem como eles atravessarem também. Eles ficaram lá e nós ficamos aqui. Por causa da força da correnteza? Muito forte. Se tivesse uma emergência? Não tinha como ser acudido. Tinha que ser acudido sozinho, porque não tinha como. A noite também foi desesperadora para este idoso, assustado com o nível da água. Ao falar conosco hoje cedo, ele não conseguiu conter as lágrimas. O senhor se assustou muito? Chegada da água, subiu muito rápido. Mas a gente se afavora, não é? O que que não se afavora? Se que nem você vê a minha garagem ali, eu... Até lá, dentro, lá. Muito triste. O repórter cinematográfico Elvio Tavares chegou até o ponto onde a lixarada entupiu uma manilha estreita que dá vazão ao riacho que corta o bairro. Os moradores, como o seu Sérgio, estão indignados com a prefeitura. O prefeito, eu vejo, ele ajeitou lá embaixo, lá, para nós, lá. Arrumou as manilhas aqui, mas trancaram aqui, trancaram ali. O pranque vai correr. Lá atrás, onde a gente mora, a gente limpa o rio lá, mas não adianta. O pessoal vem que fugiu tudo aqui, olha o quanto tão gris que o caminhão chegou aqui, olha. Agora a gente está entrando nesta casa, a lagada também, que é a da dona Maria, tudo para o alto. A senhora está desesperada com o que perdeu. Tudo, não tem nada mais. Lá trabalhando até agora. Apaga as coisas, olha lá dentro, tudo goiado, tudo acabado. Eu não tenho uma roupa para vestir, molhou tudo. Foi a primeira vez que a enchente veio tão forte a ponto de invadir a casa da família. E não sobrou nada. Colchões. Não tem mais nada, acabou tudo. Apagando as coisas ainda, caiu tudo, tudo embaixo da água. Olha a água que veio. Ontem à noite, o dono da casa chamou um vizinho e os dois conseguiram erguer a cama de casal. Mas a água subiu tanto que não adiantou. O colchão está todo molhado. O marido de dona Maria mostra a comida estragada na geladeira. Eu cuidei o cachorro lá fora e eu coloquei dentro das casinhas lá porque estava lá na água. Quando eu voltei, eu escutei o barulho e pá, ela caiu. Caiu, não deu fazer nada. Perderam tudo o que estava aí dentro? Tudo. Nesta outra casa, a geladeira também boiou na enchente. Com o prejuízo deste tamanho, como recomeçar a vida? Não deu tempo para tirar nada. A água invadiu mesmo. Bora fazer o que? O importante é que a gente está vivo, né? Uma tristeza enorme, com certeza. A Almeida de Tamandaré foi castigada. Outras cidades da região metropolitana também. Bairros aqui de Curitiba também. E, obviamente, que muitas famílias precisam de ajuda. Se você tiver alguma coisa para doar, gente, é só ir na periferia, tá? Só ir até a periferia, você vai encontrar muita gente precisando de ajuda. Juliana Rodrigues agora, com imagens de Luiz Mandelli. Atenção, nós vamos para Almirante de Tamandaré, porque teve muita chuva aí também, Juliana. Boa tarde. Boa tarde, Passai. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Cena de destruição e muita tristeza aqui no bairro Tanguá, em Almirante de Tamandaré. No lugar mais conhecido como Morro da Formiga. Passai, olha só o que a gente mostra aqui agora. A cena de destruição nessa igreja evangélica. O pessoal está ali tentando limpar o local, mas eles perderam tudo. Cadeiras que foram compradas recentemente não têm condições. Perderam todo o equipamento eletrônico ali de som. Tudo que tinha ali na igreja foi levado pela chuva e pelo lamaçal que tomou conta aqui da região. A gente está na casa de uma das moradoras aqui, que também teve muito prejuízo. Olha só, Passai. Vou mostrar aqui, pedir para o Mandelli mostrar para a gente os móveis todos destruídos. A Lorena vai mostrar para a gente aqui. Tudo cheio de lama. Tudo cheio de água. Colchão em cima do muro ali. Tentar secar o que a chuva levou quase aí, Passai. Tem aqui sofá em cima da geladeira. Aqui não tem mais jeito. Olha só, vou tentar abrir aqui. Mas olha o jeito que está isso daqui, Passai. Cheio de água. Tudo destruído. Gente, conta aqui para mim. Olha lá, roupa aqui, Passai. Tudo molhado. Tem roupa com lama. Tem roupa toda molhada. Aqui a Rose do meu lado. Rose, não deu para salvar nada. Foi um desespero total para vocês? Foi muito rápido, muito rápido. O que eu pude salvar, eu ia erguendo para cima, jogando. Tinha que sair porque estava dando choque dentro de casa. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Olha só, Passai. Vou mostrar aqui. Dá uma licencinha, Rose, por favor. Olha só aonde a água chegou. Olha só a marca da água aqui. Imagina só o desespero desses moradores. Só que nessa hora, Passai, a gente vê que também o coração do ser humano é muito bondoso. Rose, muita gente já veio ajudar você, né? Sim, estão me ajudando. Onde eu trabalho também já me ligaram lá no CMEI do Bracatinga. Já me ajudaram, perguntando o que está precisando. Estão dando o maior apoio. Olha só, Passai. Vou pedir para o Mandeli me acompanhar aqui. Mandeli, vem aqui mostrar para a gente o que já foi doado aqui para o pessoal. Inclusive, quando a gente chegou aqui, a nossa equipe de reportagem chegou. A Tânia, né, Lorena? Estava aqui. Ela viu a reportagem com vocês, ela ligou para nós, daí a gente passou a localização para ela trazer roupa, sapato, como molhou tudo, né? Eles estão sem roupa até para usar. Então, desde ontem, algumas roupas molhadas, tudo. Ela trouxe essas doações, a gente não viu ainda, vai ver depois. Também é um lugar para colocar roupa infantil também, que ela tem criança, né? A Tânia se sensibilizou, Passai, com a matéria aí do João Frigieri, do Iverson Vaz, aí mostrando toda a destruição ontem à noite, depois desse temporal que atingiu aqui a região. E a Tânia trouxe, então, esses materiais, mas ela ficou com vergonha, disse que não queria conversar com a gente, enfim, já foi embora. Mas o coração bondoso e a solidariedade do ser humano é o que motiva aí, realmente. E agora fica aí, claro, que muito prejuízo, muita limpeza para o pessoal aqui, Passaia. Ok, Juliana, muito obrigado, força para o pessoal, tá? Eu sei que tem muita gente que vai ajudar, algumas pessoas de Curitiba e região metropolitana indo até a cidade aí também para levar doações.